no tratamento do câncer. A campanha arrecadou em poucos dias mais de 500 quilos de leite em pó. O alimento é útil para pacientes em tratamento. Os alunos e professores fizeram questão de entregar a doação pessoalmente. Segundo a diretoria do hospital, a sensibilidade dos estudantes deve servir de exemplo.